Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada aqui do canal e hoje guris olha pra mais um episódio da série Random Class, vamos lá, vamos criar nossa classe aqui, eita porra, tô na tela aqui do PC pra ver a nossa classe galera, então vamos embora aqui, faz um certo tempinho que eu não gravo vídeos, tô gravando em sequência dos vídeos que eu tive essa semana, então tô um pouco aí me atrapalhando e tals, mas vamos embora, vou botar aqui pra criar 10 classes, arma primária, vamos gerar aqui pra ver a nossa classezinha marota de hoje meu garoto, o que que veio pra nós? KSG moleque, a gente não tinha jogado de 12 ainda né cara, então está aí a nossa classe ia, vai ter que pegar Shopper e Dogs AGR na KSG, é difícil hein, essa é difícil, então essa é a nossa classe galera, eu vou dar um corte aqui, vou lá pra tela do play e já volto, beleza, aguardem aí, aí galera voltamos aqui, nossa classe já está preparada e pronta aqui, ficou até que boa a classe cara, ficou com cano longo, o único problema que não tem aqui, o obstination, obstinação, mas a classe ficou bem boa, tem C4 e esse negócio aqui que é inútil, mas vamos embora, vou dar um corte, vou procurar partida e quando achar, eu volto, beleza, aguardem aí, voltamos aqui curizada, mapa raid raid, vamos lá ver que a gente consegue arrumar aqui no raid mata baratas, mapa que eu gosto bastante, vamos lá véi, faz tempo que eu não trago vídeo, na verdade já deve ter saído algum vídeo antes desse, mas é que eu tô gravando logo em seguida cara, então por isso que eu digo que faz tempo, mas vamos lá cara, KSG, esse mapa é grande pra caramba, não é grande pra caramba não, grande é after match, mas esse mapa é grande cara, tem pouco lugar pra tu chegar perto e dar um tirambaço na orelha do cara, tem C4zinho aqui que eu não sei usar, tem ninguém que sai, corre, 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 ô cara aqui, vai morrer ou não vai cara, vamos lá que eu vou pegar nas costas, fica paradinho filho, fica paradinho, isso mesmo, deixa eu pegar tua arma aqui porque pode ser necessário mais adiante, vamos recarregar, como faz tempo que eu não jogo BO2, minha mira não tá boa, então pra KSG aqui tem que tá com a mira boa velho, os cara não tão matando, eu vi um cara ali cara, eu vi um cara aqui velho, não, nossa velho, nem eu acredito que eu matei esse cara maluco, que no scope que eu dei no cara ali velho, ah não, vai matar, deixa eu pegar MP7, opa, tem cara aqui velho, tá aqui em cima, matou meu amigo, matou meu amiguinho, mataram, não, mata não, não, quase que eu escapei velho, nossa aquele cara tá campeonato do Red Grit lá, pegou o AV, vai cara, vamos, eu acredito cara, AGR eu acredito, AGR, toma, toma, opa, sai, sai, tem um cara aqui, tomara que o AV dele tenha sumido, se ele tá de ergui ele ia matar, toma vagabundo, toma vagabundo, vamos lá velho, olha que lag, caralho, que lag moleque, que lag, sai daqui, eu vi um cara lá, vamos cara, eu quero pegar GR velho, eu quero pegar GR, eu vi o cara aqui velho, tomara que ele solta um AV, boa, matei, boa, era o camperzinho que tava atrás do Red Glitzon, vamos lá velho, tô perto cara, 7 barra 1 cara, 7 barra 1 velho, dá velho, dá, eu acredito, time, um AV time, é tudo que eu preciso time, tem um cara ali velho, sai daqui, vamos lá velho, opa, não veio ninguém, eles vão vindo aqui cara, eles vão vindo aqui, vamos ficar se movimentando por aqui, logo eles nascem lá, vamos com calma, a gente tá perto cara, nosso time começou a matar aqui cara, solta um AV velho, um AV time, vou botar o Trophy System aqui ó, porque se eles destruir a gente dá a volta e mata, errei, droga, vamos cara, um kill a gente tá ganhando velho, tô concentrado galera, tô concentrado que eu quero pegar esse AGR velho, pelo menos um AGR a gente tem que pegar, não tem ninguém aqui, vamos com calma, ó, matou nosso amigo aqui, ele tá de 12, toma, toma, só pra deixar de ser dozeiro, eu também tô de 12, mas tudo bem né, vai cara, vai, vamos velho, falta 2, 3 kills cara, não é possível que eu não vou pegar o AGR nessa bagaça, vamos time, me solta o envio cara, eu tô movimentando aqui muito cautelosamente, que eu quero pegar velho, ah deixa eu pegar essa arma dele aqui vai, na moral, nossa é radar ainda, vai, vai cara, eu quero pegar de KSG, não tem, não quero usar minha outra arma, matei, falta um kill cara, um kill pra nossa felicidade, tem um cara vindo aqui, nossa falta um kill agora velho, meu deus, meu deus do céu, ai, ele tocou um negócio, o cara passou lá velho, ai, ai, caralho, sai daqui, sai daqui cara, tô com muito medo, eu tô com muito medo, o cara subiu aqui velho, vamos com calma, vamos com calma, ó o cara aqui, é agora, pegamos, porra, vai, vai meu querido, vai meu querido, vai GR, vamos tentar unidade de caninas agora velho, eu tô concentrado, quando a pessoa tá concentrada, as coisas dão certo, vai cara, nossa, vai, 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 dá assistência pra nós cara, dá assistência, é 18 que eu acho que vai pegar o dogs cara, é muito difícil, mas vai, vamos que quem busca sempre alcança, 14 barra 1 cara, 14 barra 1, vai que dá, vai que dá, vai que dá, desgraçado, merda, não aceitei nenhum tiro, vai, vamos que dá cara, tomara que ninguém tenha me visto, nossa GR vai, o nosso, não, não, eu perdi, cara, eu tava querendo demais também né cara, 16 barra 2, tá bom, consegui pegar a GR e o stealth cara, já tá de boa, ô, tu vai destruir meu negócio aí, ô seu Zé Ruela, cadê tu cara, olha esse cara não sai do Red Glitch, morri mais uma, mas agora vamos rushar, a gente já tá com o nosso streak aí matando, vamos dar uma rushada, acho que já detonaram meu stealth shopper, eu quero matar um na C4 cara, eu sempre, eu sempre quis saber usar C4 cara, mas C4 é muito difícil velho, mas isso aqui fica fácil de matar de C4, ha ha ha, ai que cara burro, ai não, 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 merda, se tivesse esperado, eu teria matado né cara, mas eu fui subir, e bom, o Disara Gameplay já tá chegando no final, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal, me deixa um comentário, deixaram desse vídeo e desse AGR que eu peguei aí, cadê o cara, ele tá lá, mas lá é muito longe pra mim velho, lá é muito longe pra mim, mete a carosca, vou matar eles aqui ó, merda, não veio nenhum pra cá desgraçados, toma aí, toma, 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 ah tá pensando o que velho, aqui é o tio mestre cara, droga, morri pra C4, então se gostou deixa o like, favorito pra estar no canal, deixa um comentário achando desse episódio, caso você não esteja inscrito, se inscreva galera, arruma os 13 mil inscritos, falta menos aí, peraqui cara, falta menos de 200 inscritos aí pra 13 mil cara, 22 barra 5, de KSG, consegui pegar meus streaks, infelizmente não deu pra pegar o Dogs, mas foi a gameplay até que boa, porque faz tempo que eu não tenho jogado aqui COD aqui no Play 3, minha mira não tá tão boa assim, ai consegui pegar essa gameplay pra vocês aí de KSG, bem bacana, e era isso galera, vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... fui!